E pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aí pra fazer um vídeo da compra que eu fiz lá no mundo NPK, tá? E primeiramente eu quero agradecer todo mundo, tá? Que tá aí curtindo os vídeos, compartilhando comentando com o pessoal, tá? Muito obrigado pela força aí, tá bom? E fiquem de olho que tem mais novidades Então um tempinho atrás eu fiz um pedido aí no mundo NPK de um substrato, de uns musgos que eu tava precisando, né? E ontem eu peguei ele, que eles deixaram aqui aqui na minha cidade, tá? Que eles vão passar aqui pelo trevo e eu quero mostrar pra vocês que maravilha Gente, olha o tamanho desse pacote de musgo Olha o tamanho, ó Tá? É como eu falei pra vocês aqui em casa como bate muito sol então eu preciso de musgo pra poder dar uma umidade nas plantas, né? Então comprei esse pacotão de musgo, tá? Comprei também a macadâmia que é o substrato que eu uso aqui nas minhas orquídeas como eu já falei pra vocês em alguns vídeos comprei também o porta-adubo, tá? que eu já até abri pra ver como é que é e achei muito interessante porque eu quero colocar porque eu quero colocar ele nas vandas por causa que tem vanda que não tem como tá colocando musgo nessas coisas não tem nenhum potinho então eu quero colocar o adubo aí dentro e poder dar uma adubação legal pra elas e eles mandaram também tá? esse adubo aqui que é o super cot tá? e gente ó veio na hora certo que eu já uso o mega cot né? então agora eles mandaram aqui de brinde o super cot tá? então pessoal olha que comprou na boa além de eu ter comprado isso tudo eles mandaram um brinde aí tá? então eu quero agradecer a equipe da NPK aí ao Renato Piquete tá? e muito obrigado aí pelos produtos ótimos nossa vou ter bastante serviço aqui tá bom? pessoal então é isso fiquem aí com essas essas cascas com esses músculos aí que eu comprei que eu realmente eu tava precisando tá bom? então curta aí o vídeo compartilha com os amigos se inscreva no canal tá bom? obrigado